Olá, boa tarde. Hoje estamos mostrando como utilizar o Endless para trabalhar dados de metaginômica. Portanto, como você está vendo, esta é a versão em português. Esta é a versão portuguesa, então temos algumas línguas diferentes que cliquem abaixo. Mas se você está seguindo o português, então vamos ver. Você tem dados de metaginômica, você tem dados per End que recebeu, e tem dois ficheiros FastQ, FastQ1 e FastQ2. Agora vou mostrar como vamos utilizar o Endless para, primeiro, pré-processar um pouco os dados, o controle da qualidade, e depois fazer o assembly, portanto, construir contigs, e depois pegarmos nos reads originais e vamos mapear contra os contigs. Vamos começar do zero. Temos aqui, vou utilizar Mamba. Mamba é a versão rápida do Conda. Se você não conhece, você deve usar Mamba porque é muito rápido. Aqui, construímos um novo ambiente, e depois vou usar Mamba install, chanel de Bioconda, install ngless. Isto pode demorar uns poucos minutos, porque tem que fazer o download de tudo. Aqui eu já fiz, já estava tudo em cache, mas foi muito rápido. Mas, se demorar uns poucos minutos, tem que esperar um pouco. Mas, ok. Ok. Como o ngless funciona, você escreve um pequeno script, tem uma linguagem própria, muito simples. Você está vendo aqui. E, nessa linguagem, vamos descrever o processo que vamos usar. Portanto, a primeira linha é sempre ngless, e depois dizemos a versão que estamos usando, ou que queremos usar, 1.5. E, depois, podemos importar certos módulos. Aqui vamos usar o sumtools, vamos usar um pouco mais tarde. E, depois, esta função perde é para utilizar dados perde antes, ou perde 1 e 2. Depois, vamos fazer o pré-processamento, em que fazemos este bloco aqui, onde usamos esta função substream, para assegurar que todos os nucleotidos têm qualidade mínima de 25. Portanto, se, no final deste processo, a read for mais pequena que 45, 45, então, vamos descartar descartes. Depois, chamamos a função assemble, para fazer o assemble, construir contigs, e write para escrever no disco. A seguir, vamos usar estes mesmos contigs, para mapear os reads contra os contigs, e, finalmente, write, fazemos escrever no disco, a versão sorted. Ok, agora vamos escrever endless, vamos usar 8 threads, e, agora, vai demorar um pouco, portanto, vou fazer assim, e passa para o futuro. Seguimos, podemos olhar um pouco, durou mais ou menos uma hora, para fazer o assembly, e depois durou cerca de 15 minutos, para fazer o resto, para fazer o mapeamento. Se vamos aqui ver ls, temos aqui os ficheiros que construímos, o contig.fa, output sorted.bam, e se olharmos para o ficheiro de contigs, são contigs normais, tudo normal, e podemos usar o samtools, para ver o ficheiro bam, então, é tudo normal. Um ficheiro, em que mostra, vamos ver aqui, várias reads que estão alinhadas, contra os contigs que construímos. Certo? Portanto, aqui, no próximo vídeo, vou-vos mostrar, como podemos usar, depois, o semi-bin, para construir magis, a partir destes contigs, e deste ficheiro de alinhamento. Portanto, isto está tudo, está tudo, no repositório GitHub, em baixo, também como obter os dados, e se você tiver alguma questão, alguma pergunta, você contacta-nos, você pode mandar e-mail, podemos fazer um, podemos fazer uma chamada de zoom, podemos, podemos fazer comentário, comentário, sem problema, não é? Portanto, até já.